Segura, ciranéde. Olha a varinha. Olha a varinha. Olha o piauzão ali, olha. Fala, pessoal. Vamos pescar? Vamos passar frio? Pessoal, o trem está gelado, hein? Estou aqui na roça, na casa do pai, hoje. Deixa a gente pegar uns peixinhos ali. Mas se esse frio que está fazendo, não é isso, vai sair peixe, não. Olha ali, quem está ali. Vou perguntar se está frio. E aí, velho? Vamos aí. Desce. Deus abençoe. Bom? Bom, assim, olha. Muito bom. O barbudo. Olha, você falou que a vinda deixa crescer, velho. Deus abençoe. Olha, o senhor estava dormindo? Eu estava lá. Eu estava lá na sala vendo o jornal. Você estava tomando solzinho lá? É. É, pessoal, o negócio aqui está feio, viu? É, o negócio está frio, está gelado. Se não ficar no sol, tem que ficar debaixo das cobertas. Tem duas opções só. Mas é isso aí. Vamos ver se pega uns peixinhos ali. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O próprio está aqui. Olha a purguenta aí. Olha a purguenta. É isso aí, pessoal. Acompanhe aí. Daqui a pouco nós estamos lá na beira do poço, lá. Vê se pega um peixinho. Tchau, obrigado. Olha aí, pessoal. Estou usando hoje a raçãozinha na pinga. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 é bonita é bonita é bonita é bonita é gelada é bonita é bonita é bonita é bonita só mais uma boa pessoal começando a catar uns lambores para o frito só tentar pegar no visual aí para vocês verem caralho pessoal pegou deixa ela carregar um pouquinho mais e aí ó ó e aí ai e ai tá raul brincando com as farinhas ói que bruto a vitela a varinha ó ver se eu tiro ela aqui nossa mãe é grande tamanho tirar no raso ali ó que bonito show o anzol pegou por fora da cara dela show de bola vai por frito segura-se segura-se na nerd olha a varinha olha a varinha olha o piauzão ali ó olha o frito olha a varinha achei que essa varinha ia quebrar estou observando já há muito tempo está cedo aí pessoal piauzão branquelão rapaz pensei que a varinha não ia aguentar não rapaz esse pial dá mais de um quilo rapaz ai que sim olha que sepa para cima olha só vc está doido isso na varinha telescópica é uma esta show Aí, Ciro. É melhor usar a clapa para poder limpar ele. Deixa eu pegar ele. Ele está gordo, hein? Esperante, o almoço. Rapaz, aqui, ó. Pegou na beiradinha, ó. Nossa, mãe. Como que ele não soltou, rapaz? Bem, pessoal. Temperar um peixinho agora. Uns lambarezinhos. Mascarazinha. E o filé do piau. Temperar aqui. E fritar ele para nós. Pessoal, vamos ver se o óleo está quente, ó. Repara, ó. Olha o filézão primeiro. Pessoal, vamos tirar o primeiro aqui, ó. Primeira fritada. Bonito, hein? Vamos lá. Tem que ter um cheiro, pessoal. Vocês precisam escutar esse cheiro. Vamos para a segunda remessa aí, ó. A segunda, ainda vai ter mais um resto ali para fritar ainda. E aí, pessoal, ó. Que chique. Um bardo de peixe frito. Aqui, um potão aqui de tomate. Tomatinho com manga. E o arroz. As crianças lá, ó. As crianças daqui a pouco estão vindo aqui. E aí, gente. Merendar. Mostrar para vocês. Mostrar para vocês como é que ficou. Ó. Primeiro é o lambarezinho, né? Não pode faltar, ó. Bom, hein? Nossa, vida. Bem temperadinho, pessoal. Ficou show. Ó. Filézinho piau, ó. Nossa. É muito bom. Fenomenal. Vou ver mais o que é que tem aqui. Ó. Filé de acará. Muito bom. Ó. Carninha branquinha. Crocante por fora. E massinho por dentro. Muito bom. Muito bom. Só para finalizar, ó. Senão daqui a pouco eles brincam comigo falando que eu estou comendo peixe tudo. Aí vai comer tudo. Lá não vai estar comendo. Então, pessoal. A gente vai comer um arrozinho agora aqui. Com peixe. E vamos ver se sai algum peixinho na parte da tarde. Beleza? Acompanhe aí. Tchau, obrigado. Pessoal. As crianças merendando. Aqui, ó. Enchi o prato do Davi de manga para ele não ficar comendo meu peixe tudo. Olha o cirané de lá. O trem está bom, né? Está bem temperado, Ciro? Deixa eu comer o lambrezinho aqui, ó. Gostou demais, mano. O trem está bom demais, gente. Vem para cá pescar com nós. É isso aí, pessoal. E essa aí é a paisagem. A gente almoça olhando para esse lado aí, ó. Olha só. Show. Está fraco de peixe, mas está bom de pescar. Meu Deus, o pegou mesmo? É um bocarrinho pilantra. Bocarrinho pilantra. Está esquentando o óleo. Sorte dele é que o frito já foi, né? Fala, pessoal. Sol na cara aqui. Estamos indo embora. É devagar, hein? Pessoal, não sei o que aconteceu nesse ano, não. Peixe sumiu. Esquentou um pouco, mas está muito devagar. Está bem ruim. Vou mostrar um negócio para vocês ali, ó. Os redeiros, onde está ali, ó. Ver se eu consigo mostrar para vocês. Não é nada. Olha lá, pessoal, ó. Rede de arrasto, ó. Eles pegaram aqui, ó. Na frente aqui. E vai arrastando até lá no final, ó. E arranca tudo que está aí na água. É brabo, mas não tem fiscalização aqui. Não adianta nem denunciar, não. É isso aí, pessoal. Então nós vamos acelerar. Davi e mais o Silvio, que já estão guardando as coisas ali. A gente ir embora. E vamos tentar outros locais aí. Vamos ver o que vai dar nas próximas pescarias. Beleza? Abração. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.